Banda do Piseiro O som que vem do norte As vezes dá pra ver no seu olhar Que tudo já está perdido Mas por te amar demais Eu não desisto e vou lutando por nós dois Quem ter assim até pensar em formas escolhidas um pro outro Mas só nós dois sabemos que essa história já está no pouco a pouco Pagou pra ver se vai viver feliz ao me deixar Se vai viver sorrindo ao lembrar Que um dia foi muito feliz comigo Pagou pra ver se vai viver feliz ao me deixar Se vai viver sorrindo ao lembrar Que um dia foi muito feliz comigo Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver se vai viver te esperando como sempre te esperei Pagou pra ver As vezes dá pra ver no seu olhar que tudo já está perdido Mas por te amar do mesmo jeito que te amei Mas por te amar demais eu não desisto e vou lutando por nós dois Quem quer assim até pensar em formas escolhidos um pro outro Mas só nós dois sabemos que essa história já está no pouco a pouco Pagou pra ver se vai viver feliz ao me deixar Se vai viver sorrindo ao lembrar Que um dia foi muito feliz comigo Pagou pra ver se vai viver feliz ao me deixar Se vai viver sorrindo ao lembrar Que um dia foi muito feliz comigo Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pagou pra ver se o amor dele é maior do que o meu Se vai te amar do mesmo jeito que te amei Se vai viver te esperando como sempre te esperei Pagou pra ver Se vai viver te esperando como sempre te amei Se vai viver feliz ao mesmo tempo que te amei Se vai viver feliz ao mesmo tempo que te amei Se vai ver se vai